Esse é o terror da Norte, 01 da putaria porra Ela chega no baile, ela tá querendo, ela começa a sentar DJ Henrique de Ferraz, quem tá tocando ela vai se acabar Quem tá tocando ela vai se acabar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar DJ Henrique de Ferraz, quem tá tocando ela vai se acabar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar E aí Henrique de Ferraz, bota pra fuder que você é jovem menor Tô no meio do baile, essa puta me arrasta querendo me amar Eu abaixo meu short, ela abaixa o dela, eu começo a tocar Foz de pá, foz de pá, vai, que essa puta tá querendo dar E aí Henrique, tá ligado, caralho Foz de pá, foz de pá, vai, que essa puta tá querendo dar Ela já tá louca, perdendo a noção Perdido pro Henrique, não deixa tapão Perdido pro Henrique, não deixa tapão Pra não deixar marcar pra ser zib no verão Tom, tom, mata pão Pra não deixar marcar pra ser zib no verão Tom, tom, mata pão Tom, tom, mata pão Pra não deixar marcar pra ser zib no verão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra Então, não deixa marcar pra ser zib no verão Tchau, tchau Tchau Obrigado.